Olá, gente! Sou eu de novo, a Lori Nunes. Tudo bem? Seja desculpa que às vezes o vídeo vai estar meio... O vídeo vai estar meio assim, eu não consigo ver direitinho a câmera. Agora eu vou gravar pra vocês, vou fazer pra vocês. Nesse olho, a maquiagem que uma amiga minha usou no Natal, que foi branco, dourado, rosa e chumbo. E nesse olho, eu vou fazer pra vocês o preto que tá sempre no olho da Anitta. Eu custei pra descobrir. Eu peço desculpa porque às vezes eu me atrapalho, porque eu me maquiei há muito tempo, mas esse negócio de gravar começou há pouco tempo. Então, vamos lá. A minha amiga, a Lori, ela usou na pálpebra móvel um branco. Branco é branco. Eu só uso branco fábrica de cor, que é no cor número 2, tá? Vou aplicar em toda a pálpebra móvel pra vocês. Sempre com o meu pincel de sombra da Macrylan, que é o número B105. Então, eu vou começar. Esse foi o olho de Natal, como a colega minha usou. E ela tem um problema pra gravar vídeo, ela gagueja, então ela pediu pra mim... Se eu queria fazer, eu podia fazer. Então, eu vou fazer. Branco... Branco... Depois, ela espumaçou um cinza chumbo, que eu tenho cinza chumbo número 1 da fábrica de cor também, da marca fábrica de cor, é cinza chumbo, tá? Vou aplicar com o pincel da Belize, número 517. É um pincel de sombra. Lembrando que preto, cinza, essas cores são muito fortes. No canto externo do olho. Apliquei... Fazendo o C... Certo? Aí, eu vou esfumaçar o canto externo do olho com o meu pincel esfumaçador da Macrylan, que é o B905. Aqui, eu vou... Ai, como a roupa dela é rosa, ela passou aqui em cima uma sombra rosa. Eu vou usar Felipe Castel, uma marca bem antiga de maquiagem, nem acho que existe mais no mercado. Meu estojo. Eu vou optar por esse tom de cor de rosa aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver direito. Que é o tom de cor de rosa aproximado que ela usou, porque eu não sei qual foi a maquiagem que ela usou. E na realidade ela disse pra mim que fez com sombra 3D. E eu não tenho sombra 3D. Aqui pra eu aplicar aqui como se fosse um delineador. Pra aplicar como se fosse um delineador, eu optei por o pincel chanfrado da Beliz, que eu já tenho. Mas a gente também pode utilizar um pincel de boca, que tem uma aplicação bem... Uma aplicação bem diferente. Aí, ela pegou um dourado, que eu vou usar essa paleta da Elk Maravilha, que é uma marca também importada. Vou pegar o quê? Esse dourado aqui. E o dourado eu vou aplicar no meio do olho. Para o outro lado, eu vou aplicar no meio do olho do olho do olho. E aí, eu vou pegar o olho dran. Por cima do branco e ajuntando no cinza. Deixando o branco só no canto. Pra finalizar, como eu adoro levantar a minha sobrancelha, eu vou sempre, eu sempre finalizo. Eu sempre dou aquela levantada na sobrancelha com o branco. É a cor que eu mais gosto. É da fábrica de cor também. É um branco cintilante, esse branco da fábrica de cor. E dá toda a diferença no olhar. O pessoal não passa, não levanta a sobrancelha. E todos os vídeos que eu vejo da Camila Coelho, ela sempre levanta a sobrancelha. Por cima. Dá uma retocadinha no delineador rosa com sombra. Porque como não é lápis, ele sai. Pra finalizar, máscara para cílios. E lápis preto na linha d'água. Na boca, ela usou um gloss rosa. Como eu untei um gloss rosa, eu vou usar um batom da Avon, que a cor dele é pop. É uma linha que a Sandy lançou. É um cor de rosa. Em meia boca. E vou passar um gloss por cima. Que é whey, apple, que é cereja, é maçã. É bem antigo esse gloss. Só uma meia boca, porque o outro lado eu vou fazer outra make. Agora, blush. Eu vou optar por estojo da Elk também. Eu vou usar esse rosa aqui, ó. Que é um tom de pêssego, mais ou menos. Gente, desculpa, mas esses estojos antigos, assim, de maquiagem que eu ganhei quando era mais nova, eles não têm a cor. Então, eu não sei dizer pra vocês. E lembrando que todas as cores de todas as maquiagens de todas as pessoas, rosa é rosa, preta é preto, você pode usar qualquer marca e qualquer tom. O que ficar melhor pra você. O que você chegar é gostar. Tá aí a make que a minha amiga Luz usou no Natal, que é branco, dourado, um esfumaçadinho com chumbo e um delineador com sombra rolo. Agora, eu vou fazer pra vocês a make que a Anitta usa sempre. Que é aquele olhão preto maravilhoso da Anitta. Só que o olhão da Anitta não é só preto. Custou pra mim descobrir, mas eu descobri. Eu vou usar uma maquiagem da... Cris... Christian Proust. É uma marca italiana. Eu ganhei isso. São as amostras grátis, viu, gente? É um quarteto de sombra. É um quarteto de sombra e eu vou usar o quê? Esse tom de marrom por baixo em toda a pálpebra móvel. Pra dar a base do olho da Anitta. É um marrom fosco. Tá um tom de marrom super lindo, super discreto. Você pode fazer uma maquiagem até pra ir trabalhar, procurar um emprego. Ele é um marrom meio acobreado. Beleza? Aí, agora eu vou pra... Segunda parte. Que é... Eu não tenho preto, eu vou usar o cinza da fábrica de cor. Que é a número 1. E aí, eu vou usar o cinza da fábrica. Vou usar com esse pincel gordinho de esfumaçar. Vou esfumaçar tudo. Não vou deixar marcado. Vou misturar bem o cinza com o marrom. O olho todo. Na pálpebra... Toda a pálpebra móvel. E aí, eu vou usar o cinza da fábrica. E aí, eu vou usar o cinza da fábrica. E aí, eu vou usar o cinza da fábrica. E aí, eu vou usar o cinza da fábrica. Como é uma cor bem escura, pra levantar, eu vou usar o branco da fábrica de cor também. Bem embaixo da sobrancelha. Sempre assim. Eu opto por colocar daqui até o final da sobrancelha. Sempre bem embaixo da sobrancelha. Cajal preto na linha d'água. Em toda a linha d'água. Máscara para cinzas. Ficou. 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 Como esse olhão da Anitta É uma coisa bem marcada Eu opto por sempre um cor de boca Que é o que ela usa O meu cor de boca É um número 86 Não sei se dá pra vocês verem direito Da marca Marcelo Wild Mas que eu acho que eu amo É o NUT Que agora o pessoal mudou Antigamente era o chamado cor de boca Porque o olho é muito marcado Então pra gente Eu passo, eu Lorie Fazendo essa maquiagem da Anitta Eu passo como blush Um pó que eu tenho da Max Love Que é o número 4 É cor tropical É um tom mais bronzeado Eu uso ele como blush Pra finalizar Fixador de maquiagem Vou passar pra vocês É como que aplica Assim ó É como se fosse um maquê Ele fixa a maquiagem Não deixa você suar Não deixa a maquiagem borrar Bom Tá aí Um olho Usado pela minha amiga Ludes No Natal E desse lado Um olho Bem aproximado Do que A Anitta usa Eu resolvi gravar o vídeo Assim Um olho De cada cor Até porque ninguém Nunca tinha feito Amo maquiagem Peço desculpas Porque às vezes cai Às vezes vocês escutam gritos Eu tô na minha residência E eu vou gravar mais vídeos Pra vocês Eu tô me atualizando Tô procurando fazer curso Vou fazer mais curso Pra ver se consigo trabalhar Nessa área Beijo pra vocês Bom ano novo Tchau